O vídeo de hoje é... Adivinha a música de acordo com o emoji E emoji sorrindo, emoji chorando e emoji alegre E a gente vai ter que adivinhar qual é a música de acordo com o emoji Vamos começar? Vamos Então o primeiro lá Vamos ver aqui Essa emoji é um olho e uma bomba Uma bomba só? Três bombas Três bombas O olho explodiu três bombas Não, a bomba explodiu o olho Será? Explodiu três vezes Minha nossa O olho quer dizer o quê? Olha 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 a bomba Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela bate com a bunda Primeiro, agora é minha vez O que será que é o meu? Tá aqui Olha pessoal, tá aí embaixo da tela Um choro E um monte de rosa Chorei pelo espinho da rosa Chorei A rosa mais linda Me emocionei Me emocionei pela rosa Chorei pela rosa Ah, chorou as rosas Acertei As rosas Porque não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi Acertei Agora é a minha vez Agora é a tua vez Agora é a tua vez Vamos ver Vamos agora Olha lá pessoal Tá aí embaixo os emojis Adivinha E adivinha Esse daqui Um olho Onda Duas ondas Um olho Duas ondas Olhando o mar passar A onda linda Olho de onda Me apaixonei pela onda A onda A onda anda Já sei Olha a onda 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 Um revólver Uma bomba Explodiu E a pincher E a mão na cabeça Põe a mão na cabeça O que será que é pincher? Um revólver O tiro bateu O tiro bateu Ai meu Deus Uma bomba Uma bomba O tiro explodiu Explodiu tudo Explodiu Ai eu sei Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Vamos cair Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Vai lá Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Olha a pincher A pincher agora Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Ah é Não Eu tô pensando É 50 reais Eu não sei se dó na cara dela Ou bato em você Só sei que eu não quis atrapalhar Sua noite de prazer E pra pagar a cama que te satisfaz Toma aqui uns 50 reais E toma aqui Dá 50 reais Eu quero Dá aqui 50 Não Vou pegar Peguei 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 Qual que é a próxima? Agora minha gesta Minha gesta Agora eu vou afavorar Agora eu vou afavorar Tem um vestido Lindo vermelho Não é esse Não é? Do vestido? Não Tem um casal apaixonado De mãozinhas dadas Dois babies E um cachorro O amor com dois cachorros E um filho O amor com um pai Um casal com um filho E um cachorro Eu, você, dois filhos e um cachorro O edredom Um filme com um mês de agosto E daí você topa Não topo Eu, você, dois filhos e um cachorro É, acertei Agora é a minha vez Agora é a vez da Maria Um vestido, um batom, um carro e um rádio Aumenta o som E um rádio Um vestido Som bom Doma da noite Doma da noite Do vestido vermelho É, doma da noite O vestido vermelho O vestido vermelho Não Filho de cabelo No meu paletar Bota essa roupa E o batom Para mim Põe aquela roupa E o batom Entra no carro Amiga aumenta o som E dança uma moda boa Vamos curtir a noite De pra toa As vai beijar na boca Fica louca 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 Essa vez Agora é a minha vez O emoji está embaixo, pessoal Olha aí O emoji Um anjinho Dando risada E um diamante Espera Um emoji de anjinho Outro dando risada E outro diamante Ai meu Deus Um anjo perfeito Um anjo veio Não Um anjo lindo Sorridente Cheio de diamante Ui Eu falei Um anjo Um anjo Cheio de diamante Ai eu sei Cara de anjo Sorriso de diamante Cara de anjo Sorriso de diamante Não Carinha de anjo Sorriso de diamante De cristal De cristal É da carinha de anjo Lembra? Cante lá Como é que é? Carinha de anjo Sorriso de cristal E eu aceitei Agora minha vez Um arco-íris Uma tabela de tinta E um pistão Um arco-íris colorido Família Unicórnio Princesa Unicórnio Cheio Não sei Vai amor Pinta um arco-íris Vou pintar um arco-íris De energia Acertei Pra deixar o mundo Cheio de alegria Depois a gente vai ver Quem acertou mais Agora a sua vez Eu vou ganhar É minha Eu vou ganhar Olha o meu É um senhorzinho Pensando Fazendo assim Pazora Eu sou um arco-íris Eu tô atrasada Dois relógios Na minha casa Dois relógios Na minha casa Eu tenho na minha casa Um relógio ali Outro ali Ah não sei O senhor Eu sou um moço Eu não sei Pode falar qual que é O cara que pensa O cara que pensa em você Toda hora E quantos segundos Se você demora Esse cara sou eu Então vai lá Último Uma pessoa falando Apontando Uma menina Pensando Apontando de novo Uma menina 24 horas 24 horas 24 horas Vestida com as roupas Da minha mãe Tem esse vídeo aqui no canal 24 horas Princesa Maria Clara Não sei 24 horas Pensando em mim Fala de mim Põe 24 horas 24 horas Por dia Fala de mim Pensa em mim 24 horas Por dia Eu já escolhi Seu nome Agora Vamos ver Quem ganhou Eu Pera Vamos aqui Começa Esse Eu acessei Esse é mais um Esse eu acertei Esse é mais um Esse eu acertei 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 Essa aqui Minha mãe Errou Eu acertei Então eu ganhei Eu sou a segunda Eu fiquei Eu acertei Eu fiquei em segundo lugar Tá bom Segundo lugar Pra primeira vez Próxima vez Eu ganho Não fique triste Não Ela nunca ganha nada Ela nunca ganha nada E daí pessoal Gostado do vídeo Dê muitos likes E se inscreva no nosso canal Ative o sininho E acompanhe Nós pelas redes sociais O link tá aqui embaixo Se vocês gostaram do vídeo Dê uma chuva de likes E se inscreva no nosso canal Se vocês quiserem A parte 2 Escreva no comentário do Instagram Então tá bom Uau Pra ficar legal Deixar o seu like Se inscreva no canal Uau Pra ficar legal